Seja bem-vindo ao canal Tecnolime, nesse vídeo você vai estar vendo como você pode estar desativando o Google Assistente. Então, para você desativar o Google Assistente, o primeiro passo é você abrir a configuração do seu dispositivo, você vai lá em configurações e após isso você vai procurar a opção Google. Você desce a tela do seu celular lá para baixo e vai procurar essa opção aqui, Google. Está vendo aqui? Você clica nessa opção, você aguarda carregar essa tela aqui, que vai aparecer seu nome, seu e-mail embaixo e o cibolozinho aí do Google. E você vai procurar a opção Configurações de App do Google, que é essa opção aqui. Após isso, você clica nessa opção e aí vem para essa outra tela aqui. Nessa tela, você vai procurar pela opção Pesquisa, Assistente e Voz, que é essa opção aqui. Você clica nela e logo em seguida vai vir para outra tela com outras opções e você vai procurar pela opção Google Assistente. É essa opção aqui, mas espera aí que ainda não acabou. Após você clicar nessa opção, ela vem para essa tela. Aqui você já está dentro do Google Assistente. Mas o que você vai fazer para estar desativando? Você vai clicar aqui em... Você está lendo aqui, eu não posso falar, senão vai aparecer aqui na tela. Aí você clica nessa opção aqui. Clica nessa opção. E aí você vem para essa tela aqui e você vai estar clicando aqui. Para estar desativando o Google. Você clica aqui em OK e sempre que você falar OK Google, ele não vai mais aparecer. Você pode aí dar a sua palestra, dar a sua aula ou fazer qualquer outra coisa sem precisar se preocupar com aquela voz do Google que fica aparecendo do nada e te dando um susto. Então é dessa forma que você vai estar desativando o Google Assistente. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e estar ativando o sino para estar recebendo mais notificações de vídeos como esse. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri